Um vídeo que se preze deverá ter um título. Vamos agora ver como fazer um título ou ficha técnica através das tarefas de filme. Selecionamos a opção. Abre-se-nos uma caixa que nos pergunta que tipo de título queremos. Nós aqui selecionamos um título no início do filme e vamos escrever o título pretendido. Depois de escrevermos o título temos mais opções, podemos alterar a animação que esse título irá fazer quando aparecer em cena. Existe um grande número de animações disponíveis e se não quisermos alterar mais nada damos por concluir o processo. Esse título é adicionado ao principio do nosso filme. Isto é ele. Nada mais simples. Tchau. 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 Tchau.